Bom dia, começando mais um vídeo, estamos em Guarulhos, vamos embora para o Rio de Janeiro, vamos embora para o Rio, comete marcha, está eu e meu pai aqui, nós estamos na Presidente Dutra, a BR-116, Olha lá o que está escrito no caminhão, olha lá, escutar eu te amo é bom, mas pode descarregar é melhor, não tem preço, é demais, participa lá do Clube Foton do Foton, C-L-U-B-E-D-O-F-O-T-O-N, Foton, Foton, tem gente que fala Foton, não tem acento, Olha se tu falo errado então, Foton, Foton, uma marca chinesa de caminhão, da LCM, Luiz Carlos Mendonça, é demais, no sentido do aeroporto, aeroporto de Guarulhos, semana passada nós foi para o Rio, voltamos, carregamos na quinta, descarregamos na sexta lá, dessa vez nós carregamos ontem em Campinas, na Jamex Transporte de Campinas, agora nós estamos indo para o Rio, ali era a antiga Toddy, da Pepsi que comprou a Toddy, lá é o cadeião, quem vai para o aeroporto pega aqui, passou o cadeião, faz por baixo aí o retorno, o metrô já entra para a direita, daí passa para baixo e vai para lá, para ir para o aeroporto, se você quiser deixar seu carro ali, ali ó, daqui é o metrozão ó, é o Congonhas né, é, não, não, Cwnha já vai lá, Cwnbica, já pode pedir Cwnbica, Cwnbic, 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 Cwnbic Cwnbic, Cwnbic, É demais! Lá Cumbica, terminal de carga, perto de Guarulhos. Esses caras aí só fazem da Amazônia, né? Eu achei que era em moto também, né? É! Apertorinho! E aí Daqui umas 6 horas nós estamos no Rio Ela vai entregar antes de ir Desende Desende, ó! Academia das Agulhas Negras É! Olha o trocadão, ó! Olha o Jacarezão! Eita, nossa! Jacarezão! Lá tem o... É o pico, né? Das Agulhas Negras Nós vamos ficando por aqui Conforme a viagem nós vamos mostrando mais para vocês Tudo de boa!